Olá, cheirosos! E vambora de vídeo novo, hoje pra falar de três perfumes favoritos da Primacial, três florais, super queridinhos, tá, gente? Que eu adoro. Acredito que já tem a resenha de todos eles aí no canal, deixo todos os vídeos da Primacial pra vocês aí no box de informações. Mas esses três florais aqui, eles têm um quê, assim, que realmente me encantam os três, tá? São inspirados, assim, que eu acho que são os melhores, realmente, nessas inspirações que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, espero muito que vocês curtam aí este vídeo, já vai se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho, me segue lá no Instagram também, arroba Thaís Pimentel Oficial. Quem já conhece aí as fragrâncias da Primacial, vai comentando aí embaixo quais são os seus perfumes queridinhos, quais que você curte lá da casa. Se tiver alguns aqui, né, dos que eu disse que você também já conhece, deixa comentários aí do que você achou, como é que foi na sua pele. Mas eis que esses três aqui são perfumes, assim, que eu considero os três florais, assim, mais tops, assim, que eu gosto muito de usar de lá da casa. Tem outros também, tá? Mas eu resolvi fazer um três aqui, daria até pra fazer um cinco, mas eu resolvi fazer um três aqui, porque esses três, pra mim, eles são destaque. São perfumes que dá pra usar o ano todo, florais coringas muito queridos e muito amados, tá? Então, vou começar com o primeiro, né, que é um lançamento até recente da Primacial, essa inspiração aqui. Eu recebi ele no formato de 30ml, tá? Eles trabalham com os volumes de 30ml e de 100ml também. Os frascos são de vidro, né, eu sempre comento com vocês aí nos vídeos, ó, uma gracinha. Esse daqui é o F391, inspirado no Joy, tá, gente? E ele é um Joy, ó, um pouco mais concentrado. Eu acho que ele fica ali no meio, entre o Joy tradicional e o Joy Intense. Mas aqui ele tem um assabonetado muito maravilhoso, por isso que ele entra aqui nesse vídeo. É o tipo de perfume que, com certeza, você se vicia de usar ele. Que dá pra usar o ano todo, um perfume muito agradável, um perfume marcante no ponto também. Ele tem uma fixação muito boa, essa versão aqui da Primacial, tá? E como eu disse pra vocês, esse formato de 30, eu acho ele super bacana, ó. Porque ele é de vidrinho, tem borrifador. Eu levo sempre em viagem, ou então quando vou sair, que às vezes eu quero levar perfume na bolsa. São perfumes bacanas pra carregar. A tampa fixa bem, não é aquela tampa que fica caindo, não. Então você consegue deixar o perfume bem seguro aqui. Então esses de 30 realmente me agradam demais, essa versão aqui. E o F391 é o tipo de perfume que dá pra você apostar na fragrância de 100ml sem problema nenhum. Porque ele é uma fragrância que você vai querer usar bastante, tá? Tanto que o meu de 30 já deu uma boa abaixadinha, ó. E ele é o tipo de perfume que, como eu disse, você usa em qualquer ocasião, né? Então é uma fragrância que tem uma rosa muito aparente, tem um pouquinho de pêssego também. Ele tem um leve cítrico de saída, mas eu sinto isso com muita leveza, né? Limão, tangerina, talvez assim, um pouquinho cítrico muito leve de saída mesmo. Pra mim, no meu nariz, o que chama mais atenção aqui é essa nuance do pêssego, um pouco caldozinho, mais docinho. Uma rosa muito maravilhosa. Um pouquinho de jasmin também. E aí depois de um tempo que ele tá na pele, ele fica com um queia sabonetado muito maravilhoso. Que eu já falei isso pra vocês, até acho que falei até na resenha dele, né? Fica com aquele cheiro de pele limpa, sabe? Que tomou banho com um sabonete muito elegante, muito chique. Então eu acho que essa inspiração aqui da Primacial é uma favoritona mesmo. Que vale a pena pra quem curte Joy, ou pra quem não conhece, que é um floral um pouco diferente, assim. Porque eu acho que ele é um floral que sai um pouco da vibe dos perfumes tão conhecidos, né? Como J'adore, por exemplo, como Chloé. Então ele é uma fragrância que vai pra um floral um pouco diferente o caminho dele. Então eu acho que vale super a pena por você tá com uma fragrância um pouco diferente. Mas que dá pra virar assinatura, que dá pra usar pra trabalhar, que dá pra usar no seu dia a dia. E que dá pra estender o uso dele pra noite também, porque ele super combina. Ele fica um floral muito elegante, chamativo, um perfume agradável. Eu acho ele também um perfume vibrante, sabe? Um perfume alegre, assim. Nesse vídeo só vai ter queridinho, tá, gente? Vou falar de um agora, que é um que vocês sempre comentam aí comigo pra falar mais dele. Muita gente tem curiosidade nele. E esse aqui é o F285. Esse daqui já veio no formato de 100ml, tá? Ele é inspirado no Tommy Girl, que também tem uma rosa muito maravilhosa. Mas lá ele tem uma construção, uma pirâmide muito maior, até com bastante frutas também. Mas um perfume muito potente, tá, gente? E esse daqui veio no frasco... Eu tenho ele no frasco antigo, tá? Os frascos novos dão uma mudadinha, mas mais ou menos nesse formato mesmo. Então tá, assim, no volume de 100ml, né? Recebi ele no volume de 100ml. Esse eu também acho. Os três aqui eu acho que valem a pena ter no volume de 100ml, tá? Porque são fragrâncias que a gente acaba usando mais, acaba gastando mais mesmo. E eu acho que o investimento no de 100 vale mais a pena. Então, gente, esse daqui já tem cassis de saída, tem groselha. Eu acho ele um perfume muito jovial. Um perfume que dá pra meninas usarem tranquilamente, garotas mais jovens, assim. Ou pra mulheres mais maduras, mas que queiram, sabe? Um perfume mais vibrante, um perfume mais alegre, um perfume muito aberto. O Tommy Girl, eu sinto que ele é um perfume, assim... Que ele traz a sensação de uma mulher de atitude, mas ao mesmo tempo muito alegre, muito feliz. Eu já vi até comentários de meninas, eu não me lembro agora se foi em grupo de Facebook ou se foi em comunidades, né? Delas comentando que gostavam de usar o Tommy Girl até pra ir em show de rock. Porque ele traz, assim, uma rosa vermelha aqui, vibrante. E não é uma rosa vermelha talcada, vintage, nada disso. A Primacial conseguiu trazer um Tommy Girl muito perfeito, tá, gente? Essa inspiração, ela tá realmente muito perfeita. E ele tem uma duração na pele extraordinária, é um perfume que dura o dia todo. E por ele ter essa construção mais floral, assim, os perfumes mais florazinhos, né? Que tem as notas mais voláteis, tendem a durar menos. Mas a Primacial conseguiu fazer uma concentração muito boa nessa fragrância aqui. Então eu acho que também vale super a pena. Aqui numa pegada de uma rosa mais avermelhada mesmo, perfume mais pungente. Com essa saidinha mais frutadinha que ele tem, um pouco mais vibrante. Esse cantezinho, assim, de fundo, mesmo ele sendo um perfume mais marcante, tá? Então eu acho, sim, que é o perfume de ano todo também. Um perfume que também dá pra usar pra trabalhar, pra estudar, pra quem faz faculdade, né? Pra quem realmente tem muitos compromissos aí no dia a dia. Ele é um perfume que é facilmente pra virar assinatura, tá? F285, maravilhoso, gente. Esses três aqui são pra mim, assim, as melhores inspirações são as da Primacial mesmo. Porque tem muita qualidade desde o início até o final da fragrância, além de se parecer muito com as quais eles se inspiraram, tá? E o último, né, não menos importante, é um querido meu aí da casa. Esse perfume aqui, gente, desde que ele foi lançado, eu sempre falo muito dele pra vocês. Que é o F223, inspirado no Miracle de Lancome. Que também é um perfume extremamente elegante, sedutor. Um perfume que eu acho muito chique, sabe? Que transmite, assim, a sensação de uma mulher, assim, ao mesmo tempo que ela é limpa, que ela é asseada, ela é poderosa, entende? Sem ser um perfume doce, né? Incrível isso. Ele consegue trazer essa sensação, assim, de muita elegância. E ao mesmo tempo, misturado com notas que são notas mais frescas, que também dá pra usar o ano todo, tá? O Miracle, ele tem um pouquinho de lixia aqui nessa composição. Ele tem um pouquinho de pimenta também. As flores aqui ficam por conta do jasmin, da magnólia. Então, ele é um perfume que ele tem flores brancas, né? Com uma lixia aparente e uma pimenta aqui, que ela veio pra chamar atenção, tá? Foi pra passar desapercebido, não. Mas eis que a Primacial conseguiu trazer uma pimenta aqui pra mim. Que ela é muito mais redondinha até do que do próprio Miracle mesmo. Eu já tive o Miracle, né? Já comentei isso com vocês em outros vídeos. E em algum momento, a pimenta do Miracle, ela me ardia um pouco demais. Mas aqui não, tá, gente? A pimenta, ela tá linda do começo ao fim. Esse perfume aqui é um dos meus favoritões lá. Se não, meu número 1 da Primacial mesmo. Então, vale super a pena aí vocês conhecerem esses florais. Quem já conhece, me deixa comentários aí. Quem for conhecer depois desse vídeo também vem me comentar, tá? Porque são três inspirações, assim, que eu considero perfeitinhas mesmo da Primacial. Florais, três florais perfeitinhas, tá? Então, espero que vocês tenham curtido aí este vídeo. Quem curtiu, não deixa de dar aquele like aí pra mim. Um super beijo pra vocês. Até os próximos. Tchau, tchau.